Item de número 9, processo número 48500-002818 e 48500-04701 de 2015 Proposta de abertura de audiência pública, com vista de acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão da Companhia Leste Paulista de Energia, STPFL e Leste Paulista, a vigorar a partir de 3 de fevereiro do ano que vem e definição dos correspondentes limites dos indicadores de DECFEC para o período de 17 a 2020. Relatou o diretor Reivi Barros e o voto também será lido pelo diretor José Jorosa. E o contrato de concessão de distribuição número 18 da CPFL estabelece a data de 3 de fevereiro de 16 para a realização da quarta revisão tarifária da Constitucional. E as metodologias aplicáveis a essa quarta revisão estão definidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que trata do cálculo da revisão tarifária e estrutura tarifária. E já contempla as alterações do módulo 2, aprovado em abril de 15, por meio da resolução 660. E em 27 do 2, a resolução homologatória de 1858, homologou os resultados da RTE das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E esses custos adicionais foram considerados na RTE, foram alocados como componente financeiro, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas nesse processo tarifário de 14. E em 7 de abril de 15, os resultados da RTE foram alterados pela resolução 1870 para alterar o valor da cobertura tarifária relativo ao encargo da CDE destinada à amortização da conta CR, que havia sido definida a título provisório. E nos dias 8 e 15 do 10, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à CPFL Letras Paulista e ao seu Conselho de Consumidores, respectivamente. E a concessionária participou de reunião na sede dessa agenda no dia 15 do 10, para apresentação de planilha de cálculo de revisão com dados disponíveis até a data. E o Conselho de Consumidor optou por não participar da reunião preliminar. A SRD, por meio de nota técnica nº 89, apresentou a proposta para fixação dos limites para o indicador DECFEC dos conjuntos das unidades consumidoras da CPFL Letras Paulista para o período 17 a 2020. Já as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram informadas pela SRD por meio do memorando 449 de 15. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência SFF por meio do memorando 662. Por fim, a SGT, mediante nota técnica 294, de novembro de 15, submeteu à diretoria ecologiada a proposta de revisão tarifária da CPFL Paulista. É o relatório, da mesma forma a Procuradoria já se manifestou. E o reposicionamento calculado para a CPFL Letras Paulista conduz um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 18,15. Sendo de 28,98 em média para o consumidor em alta tensão e 13,93 em média para o consumidor conectado em baixa tensão conforme tabela nº 1. Nós passamos lá a tabela nº 2, que trata da composição da revisão tarifária. Para esse caso, a parcela A, a participação na revisão é de 2,76, composta da seguinte forma, em encargos setorais de 1,29, basicamente, no caso da conta CDE, uso e da CDE, que é a conta ACR. No caso, o custo de transmissão ainda corresponde a 0,26% e o custo de aquisição de energia em 1,2. Quanto à parcela B, no caso específico da CPFL Letras Paulistas, é de 4,26, basicamente, em remuneração e depreciação, que é o ponto. Então, o ERT considerado na avaliação tarifária é de 7,02. Os efeitos dos componentes financeiros nesse processo atual somam 4,61, principalmente, oriundos dos encargos setoriais e da energia comprada. E o efeito da retirada do processo anterior é de 6,53, que perfaz um total dos 18,15. Na tabela 3, nós temos aí a avaliação do mix, que nesse caso específico é uma avaliação positiva de 4,1% na compra de energia. Basicamente, nós temos aquele efeito de Itaipu, que é os 40% de aumento, que é um valor mais significativo nesse caso. Quanto à questão da amortização da Código de Indigração Regulatória, nesse caso, houve um aumento de 33,30% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, que impactou a tarefa em 1,07. E ela provei, principalmente, no aumento da base bruta, parcialmente compensado pela redução da taxa de depreciação. E aí, a questão dos componentes financeiros estão demonstrados na tabela 4, uma CVA em processamento da ordem de 14 milhões e uma reversão de 15, na verdade, uma retirada de 15 milhões da CDEU. Com essa soma, mais a energia comprada, ela perfaz um total de 5 milhões, que é a participação de 3,69 na composição dessa tarifa. Quanto ao fator X, no caso específico desse, o componente PD nessa revisão é de 1,16, e o componente T a ser considerado no reajuste subsequente da LES Paulista é de 2,83. Então, o fator X considerado no reajuste, até a próxima revisão, será de 3,99. Ainda terá que ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste. Quanto ao gráfico 5, que trata da composição da receita com tributos, No caso da LES Paulista, o custo da energia é de 27,6%, o custo da distribuição é de 24,7%, os tributos em 23,7%, e os encargos setoriais mais o custo de transmissão é de 18%, e 5,2%. É praticamente dividido em quatro pedaços, iguais. Quanto à questão da evolução da tarifa, no caso específico da LES Paulista, essa tarifa, lá em fevereiro de 2016, tem uma previsão de 463,62%, se não forem alterados nenhum dos índices, que está bastante aquém da variação do IGPM e do IPCA. Quanto aos limites de DECFEC, a LES Paulista também se comporta de forma bastante razoável, e estando abaixo, no caso das metas, ou não, desculpe, dos limites pactuados com o ANEL. E o caso do DECFEC, ele vai iniciar com a previsão de 9,79% em 2017, fim dando em 2020 em 8,06%, e o FEC em 8,49% em 2017, e 7% lá em 2020. Aqui tem uma pequena avaliação dos conjuntos, mas nada muito significativo. Da mesma forma, a tabela, o gráfico, aliás, 10 do limite de DECFEC da distribuição, ela está na mediana das outras, não está nem abaixo, nem também não está variando acima. E o FEC da mesma forma. Quanto à compensação, ela teve uma avaliação negativa lá em 2013, e voltou a subir, embora que, se vocês observarem, ela está sempre na ordem, em torno dos 23 mil compensações. Então, diante do exposto do que conta dos processos em tela, volto pela instauração, no caso do Dr. Reiva, pela instauração de audiência pública, no período de 12 de 11 a 17 de 12, 15, com realização de reunião presidencial na cidade de São José do Rio Pardo, e no dia 11 de 12, visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CPFL Leste Paulista e definição dos DEMIDECFEC dos conjuntos das unidades consumidoras da distribuidora de 2017 a 2020. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração da audiência pública, no período de 12 de 11 a 17 de 12, 2015, com realização de reunião presidencial na cidade de São José do Rio Pardo, São Paulo, em 11 de 12 de 2015, visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CPFL Leste Paulista e definição dos limites DEMIDECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora no período de 2017 a 2020. Próximo item. Antes de chamar o próximo item, o diretor Jorosa vai fazer uma pequena retificação relativa ao item de número 4, relativa ao item de número 9, perdão, que faz referência à revisão tarifária da Leste Paulista, CPFL Leste Paulista. Na verdade, a retificação é a seguinte, é um reposicionamento tarifário, então calculado para a CPFL Leste Paulista, conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,06, lá estava inicialmente de 18,15, sendo 21,22 em média para os consumidores conectados em alta tensão e 13,92 em média para os consumidores conectados em baixa tensão. É só essa retificação que foi me encaminhada. Ok?